Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá. Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá. Trazendo alegria pra cada coração. Com muita energia e muita emoção. Sempre na escola com os amigos a brincar. Quero ver você assim cantar. Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá. Se você quer sorrir e brincar, patatá. Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Ah, é com medo do patatí no meio Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá Tchau Tchau